Já não posso mais ouvir O clamor deste país O clamor de um povo esquecido Pelas terras do Brasil Ouço a voz da multidão Implorando com paixão Sem ter paz, sem esperança Sem ter quem lhes dê a mão É hora de mudar Não suporto mais ouvir Orações, ajuntamentos solenes Enquanto o mundo está gemendo de dor Aborre suas canções Ofertas e festividades Enquanto não brilhar o sol da justiça entre vós Tenho contra ti Abandonaste o teu primeiro amor Tenho contra ti Desprezaste a lei do teu Senhor Tenho contra ti Quando não te importou Com os fracos e oprimidos Tenho contra ti Não és quente nem frio Tenho contra ti Contaminaste os teus vestidos Na vacinação Do dinheiro e do poder Dos palácios suntuosos Se quisermos construir Uma casa de fraternidade É necessário voltar ao caminho do amor O que amar é repartir Salvação é solidariedade É restaurar as obras do Criador Tenho contra ti Que despreza a natureza Tenho contra ti Não te importas com a pobreza Tenho contra ti Quando ilude o pecado Com promessas mentidosas Mas ao te vencer Dar-lhe-ei poder Sobre as nações A quem for fiel Dar-lhe-ei a estrela da manhã Guarda o que tens Eis que cedo vem O dia da vitória É hora de mudar É hora de mudar De mudar De mudar Amém.